Oi gente, tudo bem com vocês? Domingo 28 de julho de 2024, dia de eleição venezuelana, dia em que viraliza nas redes sociais diversos vídeos da população venezuelana desesperada pra se livrar de Nicolás Maduro, coisa que nunca vimos em algum canal de TV, coisa que nunca foi veiculada na grande imprensa. Assim como, eu já trago a reflexão logo no início desse vídeo, nunca vimos qualquer manifestação do povo cubano, do povo de qualquer país aí que tá em regime de exceção em canal de TV algum. Isso mostra a força das redes sociais e o porquê não podemos permitir a censura no Brasil. A única voz que o povo tem são as redes sociais. Eu vou trazer aqui com detalhes, filas, opressão da polícia, tem de tudo acontecendo na manhã, desde ontem, na verdade, desde ontem à noite e desde a noite de sábado e nessa manhã de domingo lá na Venezuela. Temos muitas coisas pra comentar com vocês por aqui, mas antes deixa eu só fazer aqui um entreparense rapidinho. Deixa eu mostrar pra vocês uma cena interessante que André Valadão, pastor André Valadão da Igreja Lagoinha, compartilhou em suas redes sociais agora há pouco. Raíssa Leal declarando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida nas Olimpíadas de Paris. Jesus é contigo, Raíssa. É muito bonito ver jovens honrando Jesus assim. E aí, ó, o momento em que ela faz aí a frase, né, em libras. Interessante isso. Interessante porque tivemos aquela abertura bizarra. Interessante também porque o Comitê Olímpico Internacional proibiu um surfista brasileiro de usar pranchas de surf durante a Olimpíada de Paris porque ela tinha a estátua de Jesus lá do Cristo Redentor estampado. nada, nem ninguém, vai parar a igreja de Jesus. Quando eu falo igreja, eu tô falando igreja como corpo. Tô falando as pessoas que são igreja. Eu, você, esse surfista, a skatista aqui, a garota skatista. Nada, nem ninguém. O povo vai ter sabedoria pra lidar com isso. Deus dá sabedoria. E aqui, ó, ao vivo, ela mandou essa. Calada, sem... E começa a viralizar nas redes sociais. Imagina o desespero dos globalistas, de toda a esquerda, que proibiu, né, isso aqui. Que proporcionou aquela abertura... Não vou nem classificar. Recheada, né, de símbolos do ocultismo. Imagina a cara deles. Nada, nem ninguém vai parar. Assim como... Deixa eu trazer só aqui uma análise que o Victor Bonserran traz. Falando justamente sobre essas questões ideológicas lá das Olimpíadas. Jogo na França, não deixarão boas lembranças em nenhuma delegação. Faltou comida. Faltou o transporte e segurança para muitos atletas na Vila Olímpica. Zico e outros jogadores foram roubados. Alguns países tiveram de comprar colchões e outros tiveram de montar restaurante. Parte dos patrocinadores, já tem informação de mais patrocinadores que eu vou trazer nos próximos vídeos, retiraram o patrocínio pela esculhambação da Santa Ceia. O pessoal do skate que precisou de um ônibus pra se locomover, mas teve de táxi, pois o ônibus não veio. Tudo isso até agora. Mesmo assim, continuamos a torcer pelos brasileiros. E eu vou mais além. Mesmo assim, continuamos a torcer por brasileiros que falem de Jesus em Paris. Quer combater as trevas? Quer combater o inferno? Fala de Jesus. Fala de Deus. E aí sim vamos combater. Bom, vamos partir agora para as eleições venezuelanas. Até me estendi um pouco mais, mas é um assunto que eu vou falar para vocês. Essa parte do cristianismo aí me pega. Bom, vamos lá. Patriota, compartilha aqui. Multidão lota as ruas de Caracas contra Maduro um dia antes das eleições na Venezuela. Olha isso aqui. Que imagem impressionante. E aí, o que a gente tem acontecendo agora, nessa manhã de domingo. Venezuelanos destroem. Punjo roxo. Punto roxo. Chavista colocado perto dos locais de votação como forma de desinconização. e gritam, liberdade, liberdade. Olha isso. Aqui, olha. Venezuela registra atraso na abertura do local de votação e o povo proteste. Queremos votar. Grita. Queremos votar. Queremos votar. Aqui temos o Pavão Misterioso trazendo. Eleições na Venezuela. Eleitores protestam contra atraso nas aberturas dos locais de votação no município de San Joaquim. Cara bobo. Olha só. Olha a fila. E aqui, vendo tudo isso que eu estou trazendo para vocês, eu me questiono. Será que isso sempre ocorreu? E nunca foi divulgado? Porque isso nunca teve repercussão. Pelo menos eu não me lembro. Se alguém mais velho aí, com mais experiência se lembra, comenta aí. Eu não me lembro de nunca ter visto algo assim sobre Cuba, algo assim sobre esses outros países. Sobre Nicarágua. Alguém se lembra? Alguém se lembra da TV falar alguma coisa sobre a Venezuela? Hoje, se eles passarem, eu não digo nada, porque nós vamos veicular que sim. Nós vamos divulgar. Mas e a grande imprensa, que é quem até então, até lá para 2015, tinha o poder de informação? Quantos anos tem já desse regime satânico em Cuba? Será que lá o povo não está implorando por liberdade também? Reflitam. Isso daqui me quebrou no meio. Lisboa compartilhou. Deus livre a Venezuela do comunismo. E o garotinho aqui com a bandeira. Olha só. Será que isso aqui algum dia vai passar na Globo Lixo, na CNN, em toda a patota? Gordão até compartilha uma coisa que, olha, é incrível. A mulher é tão braba que tem um tiro no carro dela. E aqui é a Maria. Bem aqui, olha. Rapaz. Aqui tinha um comentário que me chamou a atenção. deixa eu ver se eu vou achar. Eu não consegui achar, eu esqueci de salvar. Mas alguém comentou, né? Cadê a turminha do cabelo azul, as emponderadas aí? Isso aqui sim é a mulher de respeito. Bom, falando agora um pouquinho sobre política tupiniquim, deixa eu correr para esse vídeo não ficar muito extenso. Tivemos uma coisa, no mínimo, interessante acontecendo aí nas últimas horas. Atsuki compartilha. Entrei quase agora nas redes sociais, o que mais rolou foi um print da Abin com selo cinza, selo que representa uma organização, autoridade governamental multilateral, que em tese coaduna com o discurso da extrema-direita e fez a alegria de muita gente. Ela questionou, ninguém achou estranho? Não passei para a frente e vocês entenderão o motivo na sequência. Fui conferir a conta e o site oficial. Conta suspensa. A rede social não consta como uma de suas redes sociais. Está aqui, e aí o print que viralizou aí nas últimas horas é esse daqui. A Abin, uma competição que deveria mostrar união, respeito mútuo e acima de tudo imparcialidade, na verdade é um esquema satânico para o puro entretenimento da elite. Só que olha que coisa interessante, no site da Abin não está lá isso aqui. Não está essa rede social. E a conta segue como suspensa nesse exato momento. Tá, vamos agora entender um pouco mais. Em vista do que aconteceu, Intelis reitera que a Abin não possui conta no X. A mesma declaração foi feita em uma publicação de 28 de novembro de 2022. Então não se trata de um comunicado apenas pelo que aconteceu agora. Anterior a esse, print da Abin essas movimentações estão acontecendo. Não vou dissertar sobre isso. Acredito que vocês entendem como o assunto interferência na Abin está sendo usado para atingir o nosso lado. Lendo a reportagem, cadê? Lendo a reportagem, os prints da data e o teor da nota da intersindical publicada na conta de Intelis, será que o print da Abin não foi aleatório? De verdade, eu não sei se essa conta partiu de dentro do órgão ou se foi um gigantesco deslize do X ao conceder o selo cinza. O que eu sei é que diante de tudo já presenciado no passado e no presente esses prints supostamente pode ter sido mais uma isca emocional para pescar a extrema-direito e ao final ser usada contra a mesma para beneficiar qualquer um dos lados que estão nessa abril. Ninguém sabe o que estão sendo jogados lá dentro, mas sabemos o quanto querem destruir. E aí, ela continua e a Flávia Ferronato traz aqui um, deixa eu ver se eu acho aqui onde ela comenta que vira caso de polícia já por quê? Eu não vou achar. É muita coisa que ela postou, mas o o que aqui aqui achei o que ela traz, ó. Eu recebi o print e fui checar. Sim, a conta existia e com o selo oficial de organização. Foi criada recentemente, possuiu um conteúdo da agência, inclusive com a divulgação de um podcast chamado Abin Cash. Depois do ocorrido, o X se suspendeu. Se a conta for falsa, usaram documentos oficiais falsos para terceiro síndrome. Virou caso de polícia. É, a coisa vai de mal a pior em terras do Paniquilas. Não compartilhe esse print, pelo contrário, alertem. Isso aqui é uma coisa que pode se virar contra nós, eu não tenho a menor sombra de dúvida. É isso que temos até esse momento. Enquanto eu gravo esse vídeo pra vocês, 10h57 da manhã, já trouxe um pouquinho mais cedo. No decorrer do dia, tendo algumas atualizações aí, principalmente sobre a Venezuela, eu vou informando vocês. Curta, comentem, compartilhem. Se você quiser me ajudar de alguma outra maneira além do seu engajamento, aqui do lado teu QR Code e abaixo a chave fixa, você pode colaborar sempre financeiramente com o nosso trabalho de trazer informação, deixando a esquerda em surto de segunda a segunda, inclusive aos domingos e feriados, como este domingo por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.